Olha isso! O que está acontecendo aqui? A minha cauda! Vamos olhar tudo! A minha cauda está crescendo! Eita, eita! Parece um monte de sonora aqui. O Marcos se assustou e entrou correndo. Ele me atropelou porque eu estava chegando. Oh my gosh! De repente... Onde que foi nosso telhado? Sabia que um dia... Eu vi um vídeo que tinha... Que era uma criança que é um brinquedinho. E também... Ela estava com guarda-chuva, que é a Peppa. A Peppa Pig. Aí ela estava com guarda-chuva. Está chovendo. Muito raio. Aí ficou black. Aí ficou preto. Aí ficou murchado. Ah, porque caiu um raio em cima? É. Isso é perigoso aí da chuva. Que caiu um raio em cima do guarda-chuva. Oi, amor. Oi! Oi, amor. Oi! Já chega dando like no vídeo porque hoje está chovendo muito em Orlando. Muito mesmo. Isso é muito normal aqui no verão. Tempestades tropicais. De dia sol 40 graus. A tarde chuva 1000 graus. Né, Cláudia? É. O que você acha da chuva, Cláudia? Eu acho linda. Você acha muito linda? Lá lá fora e eu aqui dentro. Ai, eu adoro. Eu vi um esquilo correndo na chuva, juro. Parecia Yuff. E aí, Yuff? Ai, eu estou fazendo uma foca. Eu não estou fazendo um esquilo, não. A Yuff fez um esquilo ou é uma foca, Yuff? Uma foca. Né, Yuff? Vai dar baguncinha. Está tudo bem? Ela gosta de ficar passando. Ela gosta de ficar esfregando assim no pé e na perna. Vai bater o açaí? Peraí, peraí, peraí. 3, 2, 1, já. Falhou. Não vou nada. Tem que esperar que ele vai, vem, vai. Eu não gosto de ele com calma. Ele vai e bota, vai e bota. Uma amiga trouxe para a gente hoje açaí. Ela encontrou no mercado aqui açaí de verdade com frutas. Vou ter um açaí, ó. Trouxe uma banana. Hã? Vou ter um açaí, ó. No forno? Trouxe uma açaí. É a caquiada. Aí você me escuta, ó. É ali que eu estou no liquidificador. Não é açaí, é bate aí, né? Bate aí, bate aí. Falou para bater com banana e mel. Virou um smoothie. Ela trouxe até a banana congelada já. Foi só para bater. Banana e mel? Falou com mel e granola. Essa granola não tem. Esse nome é de uma banda, não é? Que banda, mel? Banana e mel? Banana e mel. É? Não sei. Aqui em casa a gente tem o costume. Como aqui em Aurora tem muita tempestade tropical, toda vez que começam os relâmpagos, raios, eu tiro da tomada todas as TVs. Começando por essa daqui. Primeira coisa que eu faço, eu venho aqui atrás e tiro da tomada. Porque já aconteceu de estar relampejando. Como é que fala? Eu não sei a diferença até hoje de raio, relâmpago e trovão. Para mim é tudo a mesma coisa. Você sabe qual é a diferença? Você sabe qual é a diferença entre raio, trovão e relâmpago? Trovão? É quando faz assim, brum! O raio quando faz plim que cai no céu. E qual é o outro? Acabou. Relâmpago. Relâmpago e raio não é a mesma coisa? Raio, trovão e relâmpago. Não, raio e trovão só, relâmpago. E o relâmpago é o que? Não sei, para mim é igual o raio não. Então a diferença para você é que um faz cabrum e o outro faz caploft. Sim, é. O raio é o raio de luz, é a luz ali. E o trovão é como faz assim, cabum! É, não é isso não. Qual é a diferença? Raio é o McQueen do filme Carros. Nossa, um pior que o outro, meu Deus do céu. O Raio McQueen. Ah, e o relâmpago? O relâmpago é o The Flash. Ah, e o trovão? E o trovão é o Thor. Ai, Zeca, é um pior que o outro. Eu aqui, toda na teoria do ensaio é pior que eu. O negócio vai batendo, você viu que a hélice ficou limpinha? Que isso, Cláudia, que isso? Então, o ideal é colocar granola. O crilho no meu açaí, Cláudia. Então, mas dá pra dar uma procância. Só que não tem granola, acabou. Ai, ia dar um tchau. Ai, eu coloquei esses cereais aí um pouquinho. Gostou, Laura? Marcos, quero te perguntar uma coisa que eu tô em dúvida. É, você sabe qual é a diferença de raio, relâmpago e trovão? Hã? O flash. O flash. O que é o flash? O rei blanco. E o raio? Lightning. E o trovão? Storm. Ah, mas ele tá traduzindo. Ele tá falando, tipo, tudo igual a minha lógica, né? Tu levou lá tudo fora da piada. Continuei sem entender. Sabe pra que é bom o dia de chuva? Sabe pra que é bom, Marcos? Pra dormir. Eita, esse daqui já tá... Já jogaram aqui, peraí. É o contrário. Volta. Vira pra cá. Agora. E o seu colchão? Meu colchão. Uhum. Boa. O que você tá usando aqui? Ah, é a lanterna. Olha que legal. Isso daqui é uma lanterna para ler livros à noite. Deixa eu mostrar como... Muito legal, ó. Isso daqui é uma pinça que você coloca na página do seu livro. Prende e aponta pra página. É tipo assim, olha. Sabe usar, não? Sim. Faz um exemplo aí que eu quero ver. Eu acho que eu sei. Eu acho. Você lembra? Assim, né? Mais ou menos. É assim, ó. Ah, entendi. Não, até eu errei. Pera. Mas como você... Mais ou menos assim. Você consegue virar a página? Consegue. Aí você levanta isso aqui, ó. Ah. Aí levanta, vira e abaixa. Sim. Aí você consegue ler à noite sem atrapalhar ninguém. Mas... Porque a luz é amarela. Por isso que ela é amarela, sabia? Se ela fosse branca, ela atrapalha mais. E a amarela ela relaxa. Mas livros pequenos não dá certo. Livros pequenos não dá certo. Eu acho que dá. Ou não. Vamos ver. Ó, coloca aqui pra testar. Aí, ó. Deu certo. Lê. Mas aqui tem. Vê se você consegue. Mas aqui tem assim. Ah, não. Mas aí é só colocar atrás. É que eu prendi uma página. Entendeu? Pera aí. É a última. Não, não é a última. Olha o meu cachecol. Assim. Vachaga? Vachaga, leva daí. Vai dormir aqui? É sério? Deu vontade? N0, é seca.. Pode dormir aqui. Ela pediu? Faja, man. Pode dormir aqui. Do nada? O que é isso? Arremesso de sapo? Lembra que a gente ficava jogando? Quando a Laura dormia aqui e o Marcos no quarto dele a gente ficava jogando aquela bola de unicórnio, lembram? Acho que ela tá por aí, né? Ela tá aqui! Tá aí? Ah, é essa aí mesmo, lembra? Eita! Ela pula muito! Você pula muito! 3, 2, 1 Cadê o Marcos? Vamos fazer um trick shot que você joga pra cima Gostei! Joga por cima Minha vez! Minha vez Vamos! Hora de dormir! Vai deixar ele aqui? É o abajur? É o abajur? Olha lá! O sapo vai ficar te olhando, Laura! Ele vai ficar te olhando à noite! Proibido! Não pode dormir aí! Ele vai cair! Não vai cair! Não cai não! Eu tenho pra colocar! Me levanta! Olá, mãe! Quer ajuda? Olá, mãe! Eu te levanto! Ela queria colocar! Boa noite! Um beijo! Boa noite! Vai dormir com todos? Olha ele! Tem pinguim! Um tigre! Um coala! Gostei! Gostei do coala, hein? Você é um coala! Eu sou o coala! Era pra tentar fazer um colar! Nossa! Muito igual! E parece que você colocar ele aqui, olha! Pendurado aqui, olha! Um coala pra imaginar que é de verdade! Gostei! Todo mundo pronta pra apagar a luz? Sim! Vou contar, hein? E olha, mãe! Tu vai cair em pé, mãe? No escuro? Qual? Três! Dorme aqui! Eu vou ficar com o Marcos! Hoje, tá? Aí amanhã a gente troca! Mãe, só... Depois que eu tenho... Minha, você tá botando as minhas? Quem sabe? Dorme com essa alfada! Pode ser! Vou pensar! Qual você quer? Porque esse... Olha ele... Essa aqui é fofinha! Tá! Então, olha! 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 O coração mais lindo! Tá! O coração mais lindo! Tá! O coração mais lindo! Deixa aqui! Tá! Ó! Vou apagar a luz em três, dois, um, hein! Três! Dois! Um! Boa noite! Boa noite! Vai chover! Vem dormir! Tchau! 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 Eu gostei do sapinho! Tchau! 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 Tchau!